O Ocultor O Ocultor E agora o dono, o cartaz sou eu Hoje o show é pra você Vou declarar pra todo mundo ouvir E a recíproca sempre foi verdadeira De ídolo virei seu fã E é hora de assumir Daqui do palco vou cantando e observando cada movimento seu Nem imagina que daqui eu te percebo, muito menos que desejo Um beijo teu Minha fã número um, hoje sou eu quem lidera o clube seu Acho que o quadro reverteu e agora o dono do cartaz sou eu Hoje o show é pra você, vou declarar pra todo mundo ouvir E a recíproca sempre foi verdadeira, de ídolo virei seu fã e é hora de assumir Minha fã número um, hoje sou eu quem lidera o clube seu Acho que o quadro reverteu e agora o dono do cartaz sou eu Hoje o show é pra você, vou declarar pra todo mundo ouvir E a recíproca sempre foi verdadeira, de ídolo virei seu fã e é hora de assumir E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero um novo dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É vinho que embriaga pão de cada dia Eu era tão feliz Te juro não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo O frio do meu corpo perdoa por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz E a vida vai passando e tudo é tão igual E a vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É vinho que embriaga pão de cada dia É vinho que embriaga pão de cada dia Eu era tão feliz Te juro não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo perdoa por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz É que outra pessoa Não vai ser essa pessoa Que tá na minha frente agora Dizendo coisas boas pra me mandar embora Pra que tanto jeito Pra se arrancar do meu peito Fica comigo então Se eu sou perfeito E joga meus defeitos no ventilador Não precisa dar carinho Pra negar amor Facilita Meu esquecimento Não alisa Não alisa Me pisa Eu aguento Eu aguento Vem com pancada Em xingamento Faz eu te odiar Nesse momento É que outra pessoa Não vai ser essa pessoa Não vai ser essa pessoa Que tá na minha frente agora Dizendo coisas boas Dizendo coisas boas pra me mandar embora Facilita Facilita Meu esquecimento Não alisa Me pisa Eu aguento Eu aguento Vem com pancada Vem com pancada Em xingamento Eu imploro Por favor Facilita O meu esquecimento Não alisa Não alisa Me pisa Eu aguento Eu aguento Vem com pancada Em xingamento Faz eu te odiar Nesse momento Minha vida Mudou Quando eu te conheci Eu estava Sem rumo Pensando em desistir Você me trouxe Forças pra viver Fez eu entender Que o amor Amor É vida Eu andava só pensando Em desistir Do amor Quando a gente se encontrou Um olhar diferente Que me conquistou Me chama de vida Me chama de amor Um jeito inocente Um sorriso encantador Me levou às nuvens Meu primeiro amor Minha vida Asas Morenas TFP Produções Minha vida Mudou Quando eu te conheci Eu estava Sem rumo Pensando em desistir Desistir Você me trouxe Forças pra viver Fez eu entender Fez eu entender Que o amor 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 É vida Eu andava só pensando Em desistir Do amor Quando a gente se encontrou Um olhar Um olhar diferente Que me conquistou Me chama de vida Me chama de amor Um jeito inocente Um sorriso encantador Um sorriso encantador Me levou às nuvens Meu primeiro amor Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Mais uma sexta-feira Acordando de ressaca E essa saudade que não passa Tomei Tomei todas na noite passada Quinta-feira Era o dia que a gente postava Umas fotos engraçadas Os rolês que a gente recordava Era pra tirar do calendário Toda semana lembro do nosso passado Você é o meu TV Que eu quero reviver Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê Você é o meu TV Que eu quero reviver Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê Não me leve a mal Só tem espaço pra você no coração Mais uma sexta-feira Acordando de ressaca E essa saudade que não passa Tomei todas na noite passada Quinta-feira Era o dia que a gente postava Umas fotos engraçadas Os rolês que a gente recordava Era pra tirar do calendário Toda semana lembro do nosso passado Você é o meu TV Bebê Que eu quero reviver Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê Você é o meu TV Bebê Que eu quero reviver Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê Não me leve a mal Só tem espaço pra você no coração Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê Que um dia fosse me apaixonar E que fosse pensar em casar Eu nunca imaginei Eu só ficava e não me apegava Agora eu quero um grande amor Alguém que goste de mim Do jeito que eu sou Quem será? Quem será? O amor da minha vida Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? O amor da minha vida, quem será, quem será? Coisas da vida que eu nunca imaginei Que um dia fosse me apaixonar E que fosse pensar em casar Eu nunca imaginei Eu só ficava e não me apegava Agora eu quero um grande amor Alguém que goste de mim do jeito que eu sou Quem será, quem será o amor da minha vida Quem será, quem será, quem será O amor da minha vida Quem será, quem será Alguém me belisca Eu não acredito no que vejo Minha piveta trocar Ideia com outro cara o dia inteiro A gente brigou E ela falou Acabou o amor Mas Deus é meu Pai Nesse jogo do amor Eu vou vencer Tchau A Deus Cadê o amor? Como posso entender? Você me iludiu, não era amor Cadê o amor? Como posso entender? Você me iludiu, não era amor Cadê o amor? Kaiques e OCDs Alguém me belisca Eu não acredito no que vejo Minha piveta trotar Ideia com outro cara o dia inteiro A gente brigou E ela falou, acabou o amor Mas Deus é meu pai Nesse jogo do amor eu vou vencer Tchau, adeus Teve sua chance, perdeu Cadê o amor? Como posso entender? Você me iludiu, não era amor Grave Zezé, gravando tudo Como posso entender? Você me iludiu, não era amor Cadê o amor? Ah, Zez Mourinho Como posso entender? Você me iludiu, não era amor Eu volto, não era amor Meu amor Eu vou te ouvir, não era amor Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todos os casais que se amam E amores mal resolvidos A qualidade da Bahia Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Grave Zezê Gravando tudo Pra todos os casais que se amam E amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido O tempo passou e eu não esqueci Do seu carinho bonito Que sempre quis Se lembre que eu Ainda estou aqui Não corri Era o que você queria Mas Deus não quis Deixa de onda mulher Se você quer voltar Então vem de vez Só nós dois É o que interessa Deixa de onda mulher Se você quer voltar Então vem de vez Só nós dois É o que interessa Fala meus parceiros Saldo e Márcio Da Cast Produções É nós, tamo junto O tempo passou e eu não esqueci Do seu carinho bonito Que sempre quis Se lembre que eu Ainda estou aqui Não corri Era o que você queria Mas Deus não quis Deixa de onda mulher Se você quer voltar Então vem de vez Só nós dois É o que interessa Deixa de onda mulher Grave viver Gravando tudo Se você quer voltar Então vem de vez Só nós dois É o que interessa É o que interessa É o que interessa Eu tenho sede do teu amor Loucuras de viver Com você Beber da fonte Do teu olhar Dois corações Querendo se amar Talvez até seja impossível Não sei se os meus sonhos São teus Você está nas minhas canções E peço nas minhas orações Que seja meu presente de Deus Você está nas minhas canções E peço nas minhas orações Que seja meu presente de Deus Nem o sol vai te dar Mais calor do que eu Ninguém vai te amar Tanto assim Você é a razão Dessa louca paixão É a força do amor Que há em mim Eu tenho sede do seu amor Loucuras de viver com você Beber da fonte do teu olhar Os corações Querendo se amar Talvez até seja impossível Não sei se os meus sonhos São teus Não sei se os meus sonhos são teus Você está nas minhas canções E peço nas minhas orações Que seja meu presente de Deus Você está nas minhas canções E peço nas minhas canções E peço nas minhas orações Que seja meu presente de Deus Nem o sol vai te dar Mais calor do que eu Ninguém vai te amar Tanto assim Você é a razão Dessa louca paixão É a força do amor Que há em mim É a força do amor Que há em mim É a força do amor Que há em mim Nosso amor nasceu de um olhar Cheio de paixão No coração No coração Te dou a minha vida Só pra ter você Perto de mim Perto de mim Igual a você Não tem ninguém Te quero pra valer Quero o seu amor Quero o seu amor Caiquezinho CDs A qualidade da Bahia Foi só te conhecer um dia Pra começar a te amar E ser feliz Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Eu nasci pra te amar Igual a você Igual a você Não tem ninguém Que quero pra valer Que quero pra valer Foi só te conhecer um dia Grave Viver Gravando tudo E ser feliz E ser feliz Tanto que eu te amei Te dei meu coração Fui fiel Que sofrer 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 Tanto que sofrer Que sofrer Que sofrer Que sofrer E acabavas de morrer Era uma ilusão, mas já me superei Que a escolha foi você quem fez Era uma ilusão, mas já me superei Que a escolha foi você quem fez Que a escolha foi você quem fez Me deixe só, vá viver a sua vida Eu não quero despedida Pra não ter que te tocar Me deixe só, é melhor sair agora Não insista, vá embora Eu não quero te beijar Fique sabendo que eu Sem ter você vou chorar Mas divide teu amor Eu não posso aceitar É grande a minha paixão Maior a desilusão Você traiu a si mesma Viu meu coração Você traiu a si mesma Viu meu coração Dói demais deixar de ter você Renuncia a você Porque não foi só minha Quero te esquecer Me deixa em paz Não me procure mais É melhor ficar sozinho Sou João em casa Com as das morenas Oh, sofrência Fique sabendo que eu Sem ter você vou chorar Mas divide teu amor Eu não posso aceitar É grande a minha paixão Maior a desilusão Você traiu a si mesma Viu meu coração Você traiu a si mesma Viu meu coração Dói demais deixar de ter você Renuncia a você Grave viver Gravando tudo Porque não foi só minha Quero te esquecer Me deixa em paz Não me procure mais É melhor ficar sozinho Moreninha Moreninha Meu amor Meu bombom Minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha Moreninha Você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Foi difícil entender O amor e a paixão Com sorriso Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha Você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha Você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Eu preciso de você Eu preciso de você limitation Me procure de você Eu preciso de você Desação Para me Algiste Para me Eu preciso de você Porque é uma rain Uma rain Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, meu amor Deixa eu ser seu amor, o seu amorzinho Deixa eu ser o dono do seu coração E não me diga não, por favor Asas, Moreninha Eu queria ser aquele alguém pra você Um dia você vai entender O que tô querendo dizer Mesmo que ainda não tenha concluído tudo E esteja faltando um segundo Só um segundo Eu pergunto a você Deixa eu ser seu amor, o seu amorzinho Deixa eu ser o dono do seu coração E não me diga não, por favor Deixa eu ser seu amor, o seu amorzinho Deixa eu ser o dono do seu coração E não me diga não, por favor Mesmo que ainda não tenha concluído tudo E esteja faltando um segundo Só um segundo Só um segundo Só um segundo Eu pergunto a você Deixa eu ser o dono do seu coração E não me diga não, por favor Deixa eu ser o dono do seu coração Eu sou mais um homem de rua Eu sou mais um homem de rua Assim falou o seu coração Estou morrendo e a culpa é sua Não me deixe na solidão Não me deixe na solidão Não me deixe aqui no chão Eu preciso tanto de você Eu não quero te perder Sem você eu vou morrer Cada dia que passa Estou morrendo pouco a pouco Eu estou é quase louco Precisando de você Eu sou um homem de rua Quem ama essa mulher Eu sei que ela não me quer E seja lá o que Deus quiser Mas sou um homem de rua Mas sou um homem de rua Eu sou mais um homem de rua Assim falou o seu coração Estou morrendo Estou morrendo e a culpa é sua Não me deixe na solidão 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 Não me deixe aqui no chão Não me deixe na solidão Eu sou um homem de rua Quem ama essa mulher Eu sei que ela não me quer E seja lá o que Deus quiser Mas sou um homem de rua 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 Eu estou é curiosšante Me deixe em um homem Eu sei o quê Eu sei